Nas caudas da rainha Nascia um miúdo Que estava destinado A mostrar-se ao mundo Foram quinze dias De muita supressão Onde essa mostrou Um grande campeão Ele é João Almeida Uma pessoa impecável Com valor inexplicável Queremos vê-lo vencer Quando as pernas te virem Lembra-te que estamos a cansar por ti Seja lá ou aqui Bota-luma até ao fim Vou-te sempre apoiar Faças chuva ou faça sol Sabes bem que eu vou bastar Podes estar em qualquer patamar Mas na altura certa Mas na altura certa Vais triunfar Pois ele é João Almeida Uma pessoa impecável Com valor inexplicável Queremos ver você Queremos ver você E quando as pernas doerem Lembra-te que estamos a cantar por ti Seja lá ou aqui Seja lá ou aqui Volta ou até ao fim Não importa o que digam Na cabeça só temos o João Bate, bate coração Pelo nosso campeão Pelo nosso campeão Ale, ale, ale De asos francos tu és Mas Portugal Está todo a teus pés Pois ele é João Almeida Pois ele é João Almeida Uma pessoa impecável Com valor inexplicável Queremos vê-lo vencer E quando as pernas doerem Lembra-te que estamos a cantar por ti Seja lá ou aqui Vota ou até ao fim Vota ou até ao fim Avata ou até ao fim